Tem participação de quem mais vai nesse DVD? Esse DVD foi o Henrique Juliano, a Marília e o Jorge. E como que surgiu, por exemplo? Porque o Henrique Juliano... O Jorge está em praticamente todos, né? O Jorge é um cara que... Cara, ele é um cara foda, né, mano? Ele gosta muito de ajudar a galera. Isso. Mas como que surgiu, por exemplo, o Henrique Juliano? Cara, eu chamei eles na Carina Coraz. Você tinha uma amizade com eles? Sim, a gente já se conhecia e tal. E aí eu mandei uma mensagem primeiro pro Juliano. Todo mundo faz essa. O Henrique não tem WhatsApp, né? É, o Henrique não tem WhatsApp. Aí eu falei, Ju, bora participar e tal. Tem uma música, vocês topam. Ele, mano, eu topo demais. Vou falar com o Maninho. Fala com ele aí também. Que eles são desse jeito, né? Assim, sempre... É muito respeito ali. Os dois decidem junto. Aí eu fui mandar mensagem pro Henrique também. Ele já topou na hora. Mandei as músicas e... Ah, ele se escolheu? Mandei algumas opções. Não, eu mandei algumas opções, é. A gente escolheu. Foi. A gente escolheu junto, na verdade. Eu acho que o Henrique, ele nem gostou muito da música no primeiro momento. E ele foi muito educado, cara. Muito... Eu até aprendi isso com ele. O dia que alguém me chamar pra participar e eu não gostar muito, vou fazer igual ele fez. Foi muito educado. Ele falou assim, mano, massa demais. Mas posso te mandar umas sugestões aí também? Aí eu já falei, não gostou, né? Falei, não, pode mandar, claro, pô. Aí ele mandou umas músicas. Foi a mesma coisa. Eu gostei de todas, mas eu ainda acreditava demais no Desejando Eu, cara. Aí eu falei, mano, eu gostei demais das músicas, mas eu acho que a Desejando Eu vai ficar foda. Acredita nela comigo. Aí ele falou, não, então bora, tô com você. E aí, cara, no dia da gravação a galera já cantou ela demais, demais. Isso até surpreendeu muito. E a música no dia da gravação já falou muito alto, né? Que é uma música de um refrão muito fácil, assim, muito comercial, música, né? E foi a minha música que ficou mais tempo no Top 50 do Spotify. Acho que ela ficou uns 5, 6 meses, vai, no Top 50. Ah, de todas as suas músicas? Você saiu com ela? Sim. O DVD não foi? Foi, foi. Saímos com ela e depois... Ah, você saiu com ela. Eu tô estudando pra entrevistar o cara, não. Porra, essa história é legal, né, velho? Porque, assim, às vezes você ouve a música, escuta ela e você não sente... Sabe como eu senti isso? Não, cara, e isso é massa. Quando você chama alguém... Eu achei muito massa a atitude dele, porque, assim, quando você convida alguém, cara, que você gosta, principalmente, e você acha que a pessoa vai somar no seu projeto, é interessante quando a pessoa tem essa mentalidade de que ela realmente quer somar de verdade. Então, ela opina, fala assim, cara, não sei, não gosto... É, qualquer uma. Eu achei muito massa a atitude dele. Ele foi muito educado, né? O cara já é experiente, né? Não deve ter falado com muita gente. Mas, assim, graças a Deus, eles acreditaram demais na música. Eu já acreditava bastante e falei, cara, bora acreditar nessa aqui, porque eu tava, sei lá, eu tava sentindo, parece que eu ouvi a música na voz deles, assim, sabe? Tava sentindo que ia ficar massa pra caramba e realmente ficou. A galera gostou demais. A música já saiu e foi muito bom pra nós também. A música já saiu e foi muito bom pra nós também.